Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje então nesse domingão aqui lindo de meu Deus, né? Trazendo, apresentando mods pra vocês, certo? Pessoal, como muitos já viram, né? Mas alguns podem não ter visto, então vamos rever novamente. O que pode ter sido visto ou não ter sido visto. Temos um Ford Ka aqui na estrada. Mano, se isso aqui chover, esse Ford Ka não sai daqui nunca mais. E eu acho que esse pneu aqui tá um pouco grande, hein? Sei não. Mas beleza. Foco, foco, Jace, foco. Pessoal, domingão, apresentando mods aqui do Projetim 2020, certo? Esse pack de mods, por assim dizer, eu já tava em vista ele há algum tempo. Não trouxe ele antes, porque eu não tive acesso antecipado nem nada do tipo. Mas eu já tava de olho, assim, algumas coisas estavam saindo. Se eu não me engano, eu acho que a Jan... Cara, teve alguma coisa que eu cheguei a testar, mas não cheguei a apresentar. Acho que foi a pulverizadora da Jan. Ela não tá aqui no caso. Tá, mas tanto faz. Pessoal, Projetim 2020. Pack perfeito pra quem quer jogar em mapa pequeno, certo? É claro que tem outros packs, outros mods que podem complementar e deixar ainda melhor. Tem vários implementos ali do Leonardo Oliveira, né? LR mod também que são bem legais. Pra quem tem um apoia-se e já tem acesso a eles. Tem também implementos da Farm Centro-Sul, né? Vai ter agora o pack de Ford. Tem... Cara, tem muita coisa legal da Farm Centro-Sul aí também. Certo? O Projetim 2020 também tem um apoia-se. Beleza? Vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link pra download do site do Juliano Lost Gamer, ok? O site do Juliano aí é apoiador dos caras lá. É parceiro dos caras. Então, nada mais justo do que deixar os créditos aí pra eles, né? Ao Juliano pela postagem. Ao Guilherme Ferreira, se eu não me engano. É que tem que tentar os créditos lá no site. Mas, de qualquer forma, parabéns a todos os envolvidos. Não sei se todos os modelos foram feitos diretamente pro FS19. Ou se tem algum que foi reaproveitado de algum outro FS. Mas, de qualquer forma, o pack tá bem legal. Pelo que eu consegui ver, eu ainda não consegui testar tudo. Mas a gente vai estar testando aqui e vendo nesse vídeo, ok? Projeto em 2020, tem uma aba própria. Deixa eu ver se ele engloba alguma outra coisa. Em algum outro lugar? Não. As outras são da Platinum e da John Deere. Da DLCs que eu possuo. Beleza. É, não vai ter nada. Então, beleza. De veículos, a gente tem aqui, então, a Macei Ferguson 32. Macei Ferguson 5670. Valmet 88, série prata. E Valmet 68, série prata. Ok? Eu vou estar testando eles. Só preciso de uma grana ali. Beleza. Agora eu estou trilionário. Na verdade, bilionário, né? É, mas um real eu ficava bilionário. É, isso aí. Ah, eu não estou com... Tá. Eu não estou com o... Estava tentando ativar o... Como que é o nome? Store Delivery. Para poder fazer os itens spawnarem aqui. Mas vamos estar comprando eles lá na loja mesmo. E vamos estar dando uma olhada. Vamos começar pelas colheitadeiras, né? A primeira colheitadeira que está aqui é a Macei Ferguson 32. Ela tem 200 cavalos e uma capacidade de granelheiro de 5.700 litros. Ok? A barra de corte dela é a Powerflex 20. E a Macei Ferguson 850. Apesar que as duas usam 850. É, as duas... As duas Macei Ferguson que tem usam a 850 como barra de corte de milho. Uma é a Macei Ferguson também 5650. Vamos começar por essa aqui. Ah, lembrando, tá? Esse mapa que eu estou aqui é o Sítio Boa Esperança. É isso mesmo? Sítio Esperança. Acho que é Sítio Esperança. Que também vem no pack, ok? Ele também vem no pack do projetinho. Quer dizer, não é bem um pack. Você tem que entrar lá no site do Juliano e baixar todos os mods. Ou só o que você quiser, né? Mas o sítio também está lá, ok? Antes de apresentar os veículos, vamos dar um rolezinho pelo sítio. Só para ver como é que está. E... Personagem. Beleza. Vou ter que ativar a velocidade também. É, acho que essa velocidade aqui está boa. Ah, não é um mapa grande, né? É um mapinha pequeno, como eu disse, é um sítio. E o pack que vem para ele é um pack de mods pequenos, né? Inclusive, se eu vim aqui, ó, na garagem, você já começa com alguns implementos pequenos, tá? No caso, a colheitadeira foi o que eu comprei agora. Você começa sem colheitadeira e sem trator, se você iniciar como novo fazendeiro. Você tem um silo, uma bazuca estacionária da Jacuí. Ah, isso aqui é um pulverizador DCO da Tattoo de 5500 litros, uma Baldan niveladora de 28 discos e uma Baldan GAI 1626, ok? São essas e duas plantadeiras, no caso, uma semeadeira e uma plantadeira. Essa é a semeadeira e essa é a plantadeira. Da Venci Tudo, uma SA17700 e uma Venci Tudo 7000, ok? Então, se você quiser iniciar nesse mapa, já com alguns implementos, você tem que estar com o pack, senão você inicia sem nada, se não tiver nenhum mod instalado, nenhum mod do packzinho. O que não lhe impede de iniciar como administrador e comprar o que você quiser também, ok? Ah, e de locais a gente já começa só com esse campo aqui do lado e sem a sede. Apesar que não vai ter nada de tanta interação na sede, né? Só os silos, mas os silos acho que dá pra descarregar tranquilo. Caixa d'água, silo da fazenda, tanque de diesel. É, tranquilo. Cara, mas é um mapinha bem bonito. É legalzinho. Temos aqui o ponto de venda, né? Vamos ver como é que estamos de ponto de venda. Temos a AF Fibra, Cocamar, Grande Água Bonita, Leiteira e Usina Nova América. Então, pelos meus cálculos, aparentemente, vende-se quase tudo. Só não vende lasca de madeira, mas esse mapa não tem nem árvore pra você cortar. A não ser que você queira trabalhar com lasca de madeira, mas daí também... Pelo amor de fio! Aí vai falar pro mapa... Ai, o mapa não dá pra vender todos os itens do jogo. Eu queria plantar choupo no sítio. Não, aí também, né? Cara, tem outros mapas pra isso, né? Vamos focar no que o mapa tem e você consegue plantar tudo e trabalhar com tudo. Inclusive com animais, mesmo... Tem área pra animal aqui. Ah, tem um ponto de venda de animais. E depois, se você quiser, você coloca animais na fazenda utilizando o paisagismo. Tem uma areazinha verde aqui que dá pra você colocar. Então fica de boa. Mas originalmente no sítio não tem. Mas você pode colocar aqui nessas áreas. Bom, o farming tá aí, o paisagismo tá aí. É tranquilo pra você fazer esse tipo de coisa. Beleza? É... Cara, bem tranquilo, bem legal. Os pontos de venda, tudo certinho, tudo organizadinho. Tá show de bola, cara. Parabéns aí, cara. Fez um mapa pequeno e completinho. Bacana, bacana. Mas beleza, vamos começar aqui então a ouvir o som dos veículos. E testar os veículos também. Vou tirar aqui e ligar o motor automaticamente. Interior da colheitadeira. O som tá bem legal. Ela tá com um pequeno bugzinho, ó. Ela tá desdobrando, ó. Ao invés dela girar. Ah, mas nada que não dê pra utilizar também. Porque na verdade ela ia girar aqui em diagonal, tipo... Imagina um relógio 12 horas, ela ia tipo as... 11 horas ali pra cima, entendeu? Mas tranquilo. Mas como vocês sabem, eu testo e comento. Mas... Cara, tá bonita. A massa e ferguson aí bem bonita. Os faróis estão funcionando. Buzininha diferenciada, né? Olha que legal os polis ali. Show de bola. Deixa eu comprar uma barra de corte nela que eu quero ver como é que ela é funcionando na barra de corte. Vou comprar essa Powerflex 20 aqui. 6 metros. Ah, tamanho bom até, cara. Vai, tem que desdobrar. A tampa do granelheiro ali, legal. Tranquilo. Legal. Bem bacana. Vamos ver a outra aqui então. A outra colheitadeira que a gente tem. É a massa e ferguson 56. 56,50. Temos ali a opção com picador. E com espalhador. Ah, tá. Esse aqui pra picar a palha, né? E esse aqui pra espalhar a palha. Ah, legal. Olha como ficou legal e interessante o espalhador aqui. Ah, então esse aqui que é o danado do cone do espalhador. Ah, legal. Eu vendo um monte disso aqui lá na fábrica onde eu trabalho e não me tocava do que que seria. Nossa, agora fez todo sentido. É o cone da pá do espalhador. Porque a gente vende o cone do espalhador e vende as pás do espalhador também pra John Deere. Acho que o modelo tem lá da John Deere. Não sei como é que são as outras marcas. Interessante. Vivendo e aprendendo, né? Vou comprar ela aqui. Ah, lembrando. Ela tem 5.300 litros de capacidade. É um modelinho mais antigo, aparentemente, né? Mas tem uma capacidade boa, cara. O granelheiro dela é bem grande ali até. Beleza. Alguns pequenos bugzinhos visuais, mas aparentemente nada que vá atrapalhar a jogatina. Gostei dos cabos ali, ó. Dos hidráulicos. As luzes estão funcionando. Muito bom. Nossa, é meio estranho você ver uma máquina meio descentralizada, né? A gente acostuma com padrão novo de colheitadeira. Mas você vê as colheitadeiras antigas eram tudo assim, né? De lado. Meio diferentonas. Bem legal. Bem interessante aí as colheitadeiras. Agora uma coisa que todo mundo estava esperando desse pack. São os tratores, os Valmets. Temos o Valmets 88, que ele tem 85 cavalos, da série Prata. Temos aqui o design dele normal. Temos o design dele com a configuração de veneno. É tipo um GPSzinho, aquilo ali. Normal. É um GPSzinho. Ah, bacana. E temos aqui sem peso, mais opção de veneno. E temos ali com o peso também. Bacana. Essa outra aqui mudou alguma coisa? Ah, sim. Não estava aparecendo, mas tem aqui, ó. Firestone fino. Cara, que legal. O pneu está bem legal. Michelin mais peso. Peso. Normal. E o Firestone fino. Olha só que legal que ficou. Achei esse pneu aqui bem modelado, cara. Bem bacana. Olha só. Os pinos aqui. Está bem legal esse pneu. Achei bem bonito. Bonito demais. Vamos comprar um aqui padrão. E já vamos ver aqui o outro também. O método 65. Opa, meu filho. Tudo bem, hein? Acho que deu uma quebradinha de asa. Beleza. Temos aqui Michelin mais peso. Ah, esse não tem a opção do pneu fino. Tá ok. Vou comprar ele aqui também. É o quê? Ele pega 450... Nossa, esse pega 491 km por hora e esse pega 453 km por hora. Acredito que seja só um bug de escrita ali, né? Porque se ele pegar 450 km por hora, eu vou ficar meio que surpreendido. E ele não tem tanque de combustível. Mas, ok. Eu já andei num desse na vida real, cara. É bem legal. Os atores do Valmet são muito famosos no Brasil, né, cara? Ok. Opa! Ah, ele trava a velocidade. Rapaz, meu, o Valmet é tão aqui. Tá? É com turbo. Olha só. 50 km por hora, filho. Só que ele tem... Tem que tomar cuidado, hein, pessoal. A direção hidráulica... A parte da frente dele, ela não é um eixo fixo. Ela é um balancinho, né? Então, ela é fixada só no meio aqui, ó. Então, se você fizer uma curva muito rápida, olha só o que acontece. Se eu não me engano, na vida real também é assim, não é não? Quem conhece aí... Eu não conheço tanto, tá, pessoal? Eu não sou... A sítio que eu morei durante a minha infância ali era pequena, então não tínhamos tratores. Então, eu só via trator lá de vez em quando, quando alguém ia fazer algum serviço pra gente. Então, eu não sou muito conhecedor de trator. Mas, na vida real, como que chama esse sistema de suspensão ali? E... Cara, fisicamente falando, se você tiver muito rápido pra fazer uma curva no sistema de suspensão desse, é pra acontecer isso aqui mesmo. Eu acho que não acontece tanto por causa do peso da parte traseira, né? A transmissão do trator fica na parte de trás, aqui, né? Embaixo do banco. E fora que as rodas traseiras são bem pesadas também. Acho que se juntar os dois par de roda, dá mais peso que o motor. Os dois par... O par de roda traseira dá mais peso que o motor. Mas... Cara... Sei não se isso aqui não acontece na vida real, hein? E ali tá aí o complementozinho de veneno. Opa! Bom? Hum. Bem legal. Que vai dar de pião capotando as roças agora. E aqui temos o Valmet 68. Que nem que igual, mas diferente. Ah, não testei as luzes, né? Funcionando. Legal essa grade aqui na frente, né? Mas beleza. Vamos partir para os implementos, então. Temos aqui implementos do Projection 219-20. Temos aqui a Baldan 16x26, né? Eu vou só mostrar, não vou comprar, tá? A funcionalidade dos implementos é tranquila. Baldan 16x26. Bem legal. Temos também a bazuca estacionária da Jacui. Né? Podemos escolher a cor da lona aqui. Ok. Temos a bazuca da Massal. Bazuca estilo arrozeiro, né? Bem bacana. Quer dizer, o pessoal me falou, né? Que essas bazucas é meio que para usar em arrozeiro. Ela tem esse jeitão dela, assim. Ela é alta, mas tem uns pinalsão bem... Ela é bem alta aqui na parte aqui também. Grade niveladora da Baldan de 28 discos. Temos 3,80m aí. Cara, que legal essa grade. Essa aqui eu vou comprar porque eu quero ver se ela desdobra, tá? Temos também a grade niveladora de 25 discos da... Como é que se pronuncia? Pissin ou Pitin? Se for levar em consideração que no italiano... Essa marca tem um nome meio... Aparentemente italiano. E em italiano 2C junto tem som de T. Tipo Caputino. Deve ser Pitin. Tá bom. Não sei. Fica a dúvida. E temos uma Tattoo de 42 discos também. Bem legal aí. Temos aqui... Jan Organica e a Jan Lancer 7000. Tá. Essa Jan Organica tem 6.000 litros de capacidade. Consegue pulverizar 30 metros. Caramba, é uma distância boa. 30 metros é uma distância bacana. Bem legal. E temos a Jan Lancer 7500. Também 30 metros. Um pouco maior aí. Com um pouco mais de capacidade. Pra pulverizar calcário, quanto mais capacidade, melhor. Porque calcário vai igual água, né? E das plantadeiras e semeadeiras. A gente tem uma semeadeira da S... Da Semiato. Na SHN 1517. Bem legal. Temos a Stara Esfiel 10.000. Bem legal também. Estranho. É tão estranho você ver a Stara com outra cor. Sem ser a verde e a laranja, né? A cor branca é tão... Sei lá. Eu acho estranho. Na verdade é costume, né? Você acostuma com a coisa e depois quando você vê ela de outra cor é diferente. Legal os discos enferrujados aqui. Sujos de terra e tal. Bacana. Bacana. Temos outro pulverizador aqui. Temos a TATU DCA. 12.000 de 12.000 litros de capacidade. É um pulverizador já maior aí, né? E como eu disse no caso do calcário, quanto mais capacidade, melhor. Bem legal. Ah, legal tem umas peneiras ali. Show de bola. Bem bonito. 30 metros também. Temos um outro aqui também menorzinho. DCO 5.500. 30 metros também. 5.500 litros. Da TATU. Ok? E temos mais duas plantadeiras. Da Vence Tudo. A SA17700A. E a Vence Tudo 7.000. São plantadeiras e semeadeiras pequenas. 3 metros e meio cada uma. A STARSFIELD. É a maior. Tem 6 metros e meio. E a semeada tem 3 metros e meio também. Como eu disse. Mapa pequeno. Não adianta você querer plantar. Tipo. Uma estrela 32. Ou uma. Absoluta 44. Ah, ela é desdobra mesmo. Legal, né? Eu achei que ele ia ficar só assim. Mas ela desdobra. Interessante. A única coisa só que eu acho estranho. É o fato dessas. Dessas grades niveladoras. Você não tem como transportar elas, né? Porque você não sai com a grade niveladora. Arrastando a estrada. Mas. É só uma observação, hein? Ah, essa aqui também desdobra. Beleza. Dá uma bugadinha ali no negócio. Mas ela desdobra também. Acredito que essa aqui também deva desdobrar. Mas já que tá que vá, né? Já que estamos aqui. Vamos olhar. Ela desdobra também. Só que a trava fica. Ai, ai. Acontece. Beleza. Cara, bem legal. Show de bola. Mas é isso então, pessoal. Acho que não tem mais nada pra apresentar aqui. Já que eu já mostrei todas as duas partes ali. Então é isso. Certo? Link pra download do projeto em 2020 aí. Tomara que tenha mais atualizações. Saia mais veículos. Porque são veículos muito interessantes. E pra quem gosta de jogar em mapa pequeno. Agora temos mais coisas pra ajudar. Complementando com outros mods que eu já apresentei. E outros mods que já saíram por aí. Ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando. Amanhã. Vídeo da série do Curseplay. Seguindo a semana aí com o Curseplay. Ok? Vai ter... Talvez alguns apresentando mods no meio do caminho. Durante a semana. Mas serão vídeos extras. Eu vou focar por enquanto na série do Curseplay. Ok? Valeu. Falou. E até mais. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri